Homem-Aranha de Andrew Garfield quer lutar contra alienígenas. Isso criaria um potencial momento cômico em Vingadores Guerras Secretas. Tobey Maguire e Andrew Garfield manifestaram o interesse em retornar ao seu papel de Homem-Aranha, alimentando a aparição dos dois em Vingadores Guerras Secretas. Guerras Secretas poderia apresentar outros retornos e o Homem-Aranha de Andrew Garfield encontrando a esperança novamente. Com quem sabe a introdução da Garota-Aranha e o Espetacular Homem-Aranha tendo o final feliz que ele merece. A volta de Andrew Garfield como Homem-Aranha em Homem-Aranha Sem Volta para Casa despertou o interesse dos fãs em O Espetacular Homem-Aranha 3. Um emocionante pôster de Espetacular Homem-Aranha 3 mostra o Homem-Aranha de Andrew Garfield vestindo o traje simbionte para enfrentar o Venom e Craven o Caçador. As futuras aparições de Garfield como Peter Parker podem acontecer em Vingadores Guerras Secretas no MCU, em uma participação em Homem-Aranha além do Aranha Averso, ou talvez quem sabe em O Espetacular Homem-Aranha 3 que é tão aguardado pelos fãs. Andrew Garfield se uniu ao simbionte Venom em uma nova arte de fã de O Espetacular Homem-Aranha 3. Os fãs continuam fazendo campanha para que O Espetacular Homem-Aranha 3 seja feito, permitindo que Andrew Garfield complete a sua própria trilogia. O Homem-Aranha de Andrew Garfield pode aparecer em futuros projetos live action ou de animação, seja no Aranha Averso ou por meio de colaboração entre a Marvel Studios e a Sony Pictures.